É com o imenso prazer que o Cláudio Montijo está novo aqui no espaço de conselho para cantar as janeiras, para manter esta tradição. Deitado nas palhas, coberto com véu e acompanhado pelos anjos do céu. Viva lá o meu Senhor, a mim e o de Oliveira, ainda que a neste mundo, os carruceta e a cadeira. Daí glória do céu, a tal linda luz, nasceu em Belém o menino Jesus. Deitado nas palhas, coberto com véu e acompanhado pelos anjos do céu. Vem de pastores de pressa, que já nasceu o menino. Já se cumpriu a promessa, vamos a tocar o sino. Janeiras, lindas janeiras, janeiras da minha aldeia. Suas coisas pelas fagueiras, nas noites de lua cheia. Suas coisas pelas fagueiras, nas noites de lua cheia. Eu quero saudar a vossa presença neste dia especial, para com afeto e amizade celebrarmos as janeiras. Entre nós já se tornou também uma tradição, dada a vossa gentileza de se disponibilizarem, virem até aos espaços de conselho. E hoje, aqui no nosso solo 9, podemos recebê-los com muita alegria e com particular orgulho. Desejado também a todos um bom ano de 2012. E hoje, aqui no nosso solo 9, podemos recebê-los com muita alegria e com muita alegria. E hoje, aqui no nosso solo 9, podemos recebê-los comenta, e hoje, aqui no nosso solo 9, podemos recebê-los comenta!